Ele é brilhante. Boa noite. Osvaldo. Queria me dar o seu autógrafo? Sim, claro. Com prazer. Muito obrigada. Com licença, senhora. Aproveitem bem o filme. Obrigada. Pela maneira de pedir um autógrafo, até parecia que a conhecia. Vitória, eu vou te pedir, por favor, que não faça nenhuma cena. Não esta noite. Tem razão. Boa sorte, meu amor.